A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela paciência de esperar um pouquinho. Mas vamos começar. Estamos ao vivo e em definitivo, né, Evandro? A ideia hoje é falar um pouquinho sobre esse meu novo livro, Depressão Não é Fraqueza. Sabe que esta é uma doença extremamente importante. Eu não falo nem que é uma doença, é a doença. É a doença hoje mais importante no mundo. A depressão, né? Depressão é doença com D maiúsculo. Muita gente às vezes cara dúvida, né? Depressão, fraqueza ou falta de motivação, falta de Deus ou preguiça. Então, tudo isso é bobagem e são tabus que a gente precisa e tem desfeito, né? Esse ano é o ano que mais se falou em depressão no mundo, né? Então, a gente está conseguindo quebrar esse paradigma e levar a depressão ao status que ela merece, de doença. Doença cerebral, orgânica, né? Que tem um sítio, o cérebro, e que é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Em 2020, a depressão vai ser a doença que mais incapacita no mundo. É um absurdo, né? Muita gente, né? Mais de 300 milhões de portadores do mundo. Se a gente tivesse um país só com portadores de depressão, ele seria o terceiro país mais populoso do mundo. Só perderia para a China e para a Índia. Mas seria um país mais populoso, inclusive, que o Brasil, né? Só no Brasil, a gente tem mais de 11 milhões de portadores de depressão. É um absurdo, né? Quantas pessoas tem morando aqui em Campinas, será? Alguém sabe? Campinas é uma cidade enorme, um polo universitário, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 habitantes. Então, caberiam 10 Campinas só de portadores de depressão no Brasil. E tem alguns números que me preocupam. Por exemplo, quase metade dos pacientes sem diagnóstico. Que estão aí achando que estão sofrendo por desânimo, ou que vai passar, ou preguiça, ou que realmente estão com algum outro problema que não uma doença real, orgânica e cerebral. No mundo, e em alguns países mais pobres, o índice de diagnóstico pode chegar a 10, 15% só. Então, muita gente sofre pela doença, pela falta de tratamento e pelo preconceito, porque todo mundo acha que pode julgar a dor alheia. Se a doença é invisível, se ela não sangra, não aparece na pele, não aparece nos exames, então é uma doença que não existe, ou porque eu já fiquei triste alguma vez, eu acho que eu posso julgar alguém que tenha depressão. Então, existe muito tabu a ser desfeito. Por isso nasceu a ideia desse novo livro, O Depressão Não é Fraqueza é um livro para todos, escrito do médico para o leigo, com uma conversa ali no cantinho da sala. Então, ali eu escrevo e falo um pouquinho do que eu imagino, do que eu refleti, do que eu estudei, e do que eu vivenciei nesses anos de medicina, nesses anos de consultório, onde eu já vi muito tipo de história, vários tipos de depressão, e as pessoas, por eu ser neurologista, me procuram com várias coisas, né? Estou com dor de cabeça, aí você vai lá e esmiúça, depressão. Olha, eu estou com insônia, você vai lá e esmiúça, depressão. Eu estou com a memória fraca, estou sem atenção, você vai lá e esmiúça, ali é a depressão, né? Então, a depressão, ela se fantasia de outras doenças, e muitas vezes leva o paciente ao médico na dúvida. É muito importante saber o que é depressão, e o que não é depressão. também para não achar que o luto é depressão, que a dor é depressão, que o envelhecimento é depressão. Então, a gente tem que saber para não fazer superdiagnóstico, e nem subdiagnóstico. A gente precisa diagnosticar para tratar. Por quê? Porque a nossa missão, ela é grandiosa. A doença depressão, ela tem uma taxa de resposta ao tratamento muito alta. Quase 80% dos pacientes bem tratados, vão sair do episódio depressivo. Se você conseguir medicar, indicar uma boa psicoterapia, mudança do estilo de vida, 80% dos pacientes vão se livrar do transtorno. Então, hoje a gente está aqui para mudar a realidade. Porque quando a informação chega no cérebro de vocês, e outro cérebro, e outro cérebro, a gente cria uma onda, e uma cultura médica muito acima da média. Sabe que hoje, a saúde mental, é o tema que mais domina as discussões médicas. Hoje em dia, a gente não morre tanto mais por doença de saneamento básico, por doença infecciosa. A gente sofre por doenças do pescoço para cima. Um terço das pessoas no mundo têm um diagnóstico de saúde mental. Um terço. Então, uma pessoa a cada três têm um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, de uma bipolaridade, de uma depressão, ou de um distúrbio de personalidade, e por aí vai. O que quer dizer uma a cada três? Bom, se você olhar para o lado direito, olha para o lado direito de vocês. Agora, olha para o lado esquerdo. Se você viu duas pessoas normais, o louco é você, provavelmente. Porque uma a cada três é estatístico. Eu falei louco, mas não é louco. Na verdade, depressão, ansiedade, não é loucura. São doenças como qualquer outra. Foi só uma brincadeira para a gente quebrar o gelo. Agora, como será que faz esse diagnóstico de depressão? Quer saber como alguém está? Basta olhar, basta ouvir. Tem que olhar, tem que ter empatia, tem que chegar perto, tem que tocar. Como é que você tem sentido o mundo, refletido o mundo? Como é que está a sua capacidade de percepção, de reflexão e tomada de decisões? A depressão, ela muda tudo isso. A depressão, ela contamina com viés melancólico, com viés triste, todas as nossas experiências. Então, é um quadro que dura mais que 14 dias, que acontece na maior parte do dia, na maioria dos dias. Ela faz com que a nossa autoestima fique baixa, com que a nossa conexão com o futuro fique desesperançosa, que a nossa percepção do presente fique negativa. Então, eu perco a capacidade de ter prazer em coisas que antigamente me davam prazer. Antes, eu adorava isso. Hoje, eu não ligo. Eu adorava tal comida, tal local, uma viagem, uma companhia. E, de repente, hoje, isso não me faz reagir. O meu cérebro parece refratário ao prazer. O prazer, ele encolhe. Agora, o que é negativo, ele se expande. Parece que o que é dor, o que é negativo, no meu cérebro, ele amplifica. Quando a gente fala em diagnóstico de depressão, a gente pensa em três grandes grupos de sintomas. Psicológicos, físicos e intelectuais. A depressão, ela não muda só a psique. Ela muda o jeito do cérebro funcionar. A gente dorme demais ou dorme de menos. A gente come demais ou come de menos. Às vezes, até com alteração de peso. Nosso estômago funciona diferente. Nossa pele muda. O cabelo muda. Então, quando o centro, quando o cérebro, quando o órgão mais importante do corpo falha, o resto do corpo, como um castelo de cartas, também falha. Por isso que a depressão é doença. E é doença séria. É uma doença que causa afastamento do trabalho, divórcio, afastamento de mãe e filho, falência de empresas. Então, hoje, a depressão é uma doença avassaladora. E é o principal fator de risco de uma morte evitável, que é o suicídio. Hoje, a gente perde quantas vidas por suicídio por ano? Um milhão de vidas. Um milhão de pessoas cometem suicídio, atentam com a própria vida. Um número dez vezes maior que esse, ocorrem tentativas de suicídio. E o principal fator de risco é o transtorno mental, no caso, a depressão. Então, é uma doença com D maiúsculo, que muda o corpo como um todo, que leva ao absenteísmo, a baixa de rendimento, e pode levar à morte. Diretamente pelo suicídio, ou indiretamente, por doenças oportunistas, ou até por uma morte meio crônica, de uma vida que anda sem vida. Porque andar com depressão é perder o nexo com o presente. É ficar estatelado e cravado dentro da sua zona de conforto, entre aspas, mas se esquivando do mundo, do outro. Você não dá conta de si, né? Imagina andar por aí com a autoestima abalada. Imagina andar com uma pessoa que você não gosta. Imagina ser indivisível de alguém que você se desapaixonou. No caso, a você mesmo. Imagina andar por aí desapaixonado da vida. Imagina acordar logo cedo sem disposição. Sem disposição para o trabalho, para o relacionamento. Esse cérebro, ele está insuficiente. Por isso que a depressão, hoje, é vista como uma insuficiência. Do mesmo jeito que um diabético, o pâncreas, não funciona bem, que um paciente cirrótico, o fígado, não funciona bem, que num paciente asmático, a respiração, não funciona bem, no depressivo, o cérebro, não funciona bem. Um terço do nosso cérebro, 20 bilhões de neurônios, se prestam ao equilíbrio emocional. Atingir o dia a dia de sabor, de cor, de esperança. Isso é a biologia funcionando adequadamente. A gente sofre, mas a gente supera. A depressão, ela rouba isso da gente. Coloca um presente em soço, um passado capenga, e um futuro absolutamente sem esperança. Agora, antes de seguir, eu queria falar o que não é depressão. Depressão não é tristeza. Tristeza não é uma doença. Tristeza é um sentimento. Absolutamente saudável. Quem assistiu aquele filme da Pixar? O... Como é o nome do filme? Divertidamente. Esse filme é um filme muito famoso, onde você tem uma garotinha, a Riley, e ela passa por uma série de conflitos e dificuldades. A gente conhece alguns personagens interessantes. Alegria, o nojo, o medo. E a alegria é aquele personagem que a gente se apaixona rapidamente. Ela é toda exuberante, ativa. A tristeza, ela é chata, né? A tristeza, ela é caída, ela se arrasta. Ninguém gosta que ela chegue perto da zona de comando. Mas quando a casa cai, durante o filme, quando começa o conflito, a tristeza assume o protagonismo. É só por ela que existe maturidade, que existe superação. Então, a tristeza, ela é um presente da evolução. A tristeza, ela tem alvo. E ela te move. A gente se movimenta longe da tristeza em prol do prazer e da satisfação. A tristeza, ela é uma das energias mais importantes. E sem a tristeza, não existiria alegria. Porque elas são farinha do mesmo... Elas são faces da mesma moeda. Se obtém uma, perdendo-se outra, né? Então, a tristeza, ela... A gente hoje tolera mal a tristeza, né? Quando a gente vê alguém triste, a gente fala... Fica feliz. Você não pode ficar triste. É inconcebível. Olha a sua vida, olha ao seu redor. Mas a tristeza não é importante para a introspecção, para o processamento da dor. Mas a tristeza, ela tem que ter fim. Ela não pode mudar o seu jeito de funcionar, de dormir e acordar. Ficar triste por uma coisa não tira a minha capacidade de ter prazer com outra. Por isso que a depressão, ela é uma tristeza diferente. Profunda, patológica, intrusiva. Que muda o jeito do meu corpo absolutamente funcionar. Até a parte intelectual muda. Quem está com depressão, fica com a memória ruim. Fica desatento. Perde a criatividade. E perde a curiosidade. A vontade de conhecer, de saber. E isso é a maior característica do cérebro humano. O cérebro humano, ele é curioso. Ele acorda de manhã e fala, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero ouvir. A gente gosta de uma fofoca, de uma boa história, né? E a depressão, ela tira isso. A gente não quer saber de mais nada. Tem uma frase que eu gosto que diz, a cura do tédio é a curiosidade. Já para a curiosidade, não há cura. Então, essa frase da Dorothy Parker, que é uma escritora americana, ela fala que o tédio, que é o maior veneno da sociedade atual, estar entediado, só se cura com a vontade de conhecer, de saber, de viver, de ir lá e saber uma coisa que você ainda não sabe. Tem um grande filósofo que... O pessoal conhece? O Sócrates? Alguém falou, não, é o grande meio campo do Corinthians, né? Democracia corintiana, né, Renatão? Não é esse Sócrates. Esse era bom também. Mas esse Sócrates que eu estou falando, ele falou uma frase interessante, que todo mundo conhece. Essa frase é atribuída a ele. Tudo que sei é que... Nada sei. Tudo que eu sei é que nada sei. Pô, o cara é o cara que mais sabia no mundo, né? O cara é o maior pensador da Grécia. E ele só sabia uma coisa, que não sabia. Imagina o resto, né? Que ele sabia menos com ele. Mas ele sabia uma coisa preciosa, que não sabia de tudo e que tinha que viver para saber. A depressão, ela rouba um pouco isso, né? Agora, cuidado para não confundir tristeza com depressão. 14 dias, duas semanas, mudança do estilo de vida, mudança da qualidade de vida, baixo rendimento físico, psicológico e cognitivo. Esta é a cara da depressão. E ela pode estar na nossa casa. Porque para ter depressão, você só precisa ter uma coisa. Cérebro. Se você tem cérebro, e esse cérebro é de um homo sapiens sapiens, você está em risco de depressão. Ela pode acontecer em qualquer idade, em ambos os sexos, em qualquer condição financeira. Qualquer... A gente tem depressão em índios, negros, brancos. Mulher tem o risco duas vezes maior. Mesmo assim, a gente tem 100 milhões de homens no mundo. Então, não dá para dizer que é uma doença de mulher. 100 milhões de homens padecem de depressão. 200 milhões de mulheres padecem de depressão. E o suicídio, ele acontece até mais em homens do que em mulheres. Porque eles têm uma dificuldade maior de reconhecimento dos sintomas, de busca de ajuda, de reparação. Eles são mais agressivos consigo próprio e acabam tentando suicídio com uma forma muito mais violenta. Aqui no Brasil, 80% dos suicídios acontecem entre homens. Muitos sequer receberam um diagnóstico antes dessa tentativa. Todas essas estatísticas são absolutamente absurdas. Porque para diagnosticar depressão, você não precisa gastar nada. Não é um exame de sangue, de ressonância. Não é não, doutora Alva? Doutora Alva, médica, clínica. Quanto se gasta para o diagnóstico de depressão? É o tempo. É o ouvido. É o carinho. É a empatia do médico. Mas é importante que vocês tenham o desconfiômetro. Vocês não precisam aprender a fazer diagnóstico. Mas vocês precisam desconfiar que algo não vai bem. Para levar aquela pessoa para o psicólogo, para o médico. E poder falar abertamente dos sintomas. Então, a gente tem que olhar uns para os outros. E a gente precisa olhar para a gente também. Será que o nosso rendimento está adequado? Será que a nossa percepção de prazer está normal? Eu queria convidar vocês para a gente cantar a primeira música. Aqui que está do meu lado são grandes amigos. Meu irmão, Evandro Teles, que vai tocar ali alguns instrumentos. Frederico também é um grande amigo. O Renato é o meu sócio, médico nefrologista. É uma brincadeira que só vai dar certo se vocês baterem na palma da mão e cantarem com a gente as músicas. A primeira música é do Vinícius de Moraes. Onde ele fala um pouquinho sobre a tristeza e a felicidade. Esse poeta, ele descreveu muito sobre essa questão de felicidade e tristeza. Alguém lembra alguma música dele que falava sobre isso? Se lembrava, tem que cantar, hein? Pode cantar de longe. Hã? Tristeza? Fala. Tristeza? Essa é boa. Felicidade, sim. É. Essa música não é a música que a gente vai tocar, mas essa música é lindíssima e fala uma coisa interessante. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Ela voa tão leve, mas tem vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Não existe vento sem parar. Toda pluma sobe e desce. E assim é o caminho da vida. Toda tristeza volta. Toda felicidade tem prazo de validade. E a vida é uma alternância de sentimentos. Mas é importante que tenha congruência. Se eu tenho tristeza, eu tenho um alvo. Eu tenho um tempo. E tenho uma motivação. A tristeza saudável é ferramenta. A tristeza depressiva é uma âncora. É uma bola de ferro na perna. Ela atrapalha. Ela atinge tudo. Não existe reação. Então é muito diferente a tristeza normal. Mas eu vou cantar uma outra música. A gente vai cantar o Renatão. Também do Vinícius de Moraes. E eu tenho certeza que vocês também conhecem. Vamos lá. Quem souber, canta comigo e nas palmas. Vocês me ajudam? Jói. Vai. Obrigado, pessoal. Maravilha. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza. É preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Pois o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Que ouvi vocês cantando. Vai. É melhor ser alegre. Jóia. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Obrigado. É isso aí, pessoal. O poeta, brilhantemente, fala o óbvio, né? Que é melhor ser alegre que ser triste. Mas não se faz um samba com beleza. Sem um bocado de tristeza. Assim também não se faz uma vida. A tristeza, ela atinge a nossa biografia e faz a gente ser quem a gente é. Então a gente precisa dar valor à nossa tristeza. Mas tem que ter prazo de validade, né? E a depressão? Se a tristeza se presta a alguma coisa, será que a depressão, ela se presta a alguma coisa? Um segundo de reflexão. Eu tenho uma frase que eu falo no programa Mulheres, que eu trago no livro como um mantra. Doença nenhuma só tira. Doença nenhuma só tira. Toda doença, ela vem com uma oportunidade de você sair melhor do que você entrou. Às vezes o problema vem pra te levar a uma reflexão. Pra você cair no submundo da sua própria consciência e sair mais forte. E sair com novos hábitos. Muitas vezes a depressão, a ansiedade, o pânico, a insônia. Vem mostrar pra gente que a gente tá vivendo a vida de forma errada. Que a gente tá abdicando da nossa essência, do nosso ponto de vista, de bons hábitos esportivos, de sono e alimentares. Então doença nenhuma só tira. A gente tem que ser grato, inclusive as nossas dificuldades. Tem uma frase que fala, Marcalmo não faz bom marinheiro. Marcalmo não faz bom marinheiro. A nossa gratidão pelas coisas boas, ela é óbvia. Mas a gente também tem que ser grato pelas dificuldades que nos calejaram e nos fizeram mais maduro. Quem sai de uma depressão sai diferente. Sai mais humano. Sai mais empático. Enxerga dores invisíveis em outras pessoas em si. A depressão é um curso intensivo de si que de outra forma não poderia ter acontecido. Vocês conhecem a história do bode na sala? Conheço. Gostei. Tem uma parábola famosa e conhecida que chama a parábola do bode na sala. E é interessante que muitas vezes a doença e a depressão ela pode ser esse bode, né? Porque reza essa parábola, reza a lenda que o cara morava com a esposa, com os filhos e a casa do cara era uma zona. Ninguém se respeitava, falava alto, era uma bagunça. O cara não aguentava mais. As pessoas não se respeitavam, não conversavam. Era muita briga. Ele falou, eu já sei como resolver isso. Eu vou subir a montanha e vou falar com o oráculo. Sempre tem um oráculo, né? O oráculo, depois de muito tempo, recebeu o cara e falou o seu problema é com a família? É briga? É discussão? É falta de respeito e de organização? Eu tenho a solução pra você. Compre um bode. Ele falou, que raio de oráculo. O cara é oráculo. Então vamos comprar o bode. Põe o bode lá e tudo bem. Aí ele comprou um bode e amarrou o bode na sala. E que seguiu a vida. A vida do cara virou um inferno. O bode fedia, fazia cocô xixi e mordia as crianças. Todo mundo passou a brigar mais, ficar cansado. A vida foi um inferno. Ele esperou uma semana e falou, vou pegar esse tal desse oráculo. Porque não é possível. O cara é oráculo, me dá uma ideia idiota dessa. E aí ele voltou pro oráculo e falou assim, Você é um filho da... Por quê? Eu coloquei o bode. A minha vida piorou. Você conseguiu piorar, porque já não dava pra piorar mais. Ele falou assim, mantenha a calma. Tira o bode. Aí ele voltou pra casa e tirou o bode. Na hora que ele tirou o bode, a harmonia reidou. Porque agora, o pessoal falou, Graças a Deus, esse bode do inferno saiu. As pessoas se organizaram. Respeitavam uns aos outros. Finalmente, a gente tinha, agora, um plano coletivo. Alguém pra brigar conjuntamente. E a vida é assim. Às vezes, um problema maior chega e a gente percebe que a gente não tinha problema antes. Às vezes, a gente passa por uma dificuldade e percebe que tava procurando a felicidade como quem procura o óculos que já tá na cara. Às vezes, um problema maior vem mostrar que antes não havia nada. Só faltava paciência, conversa, alguma coisa fácil de resolver. A depressão pode ser isso. Pode ser esse bode que vem te trazer uma harmonia que sequer você tinha antes da doença. Mas, pra isso, você precisa reconhecer a depressão, diagnosticar, tratar, curar e sair fortalecido. Ficar no meio do caminho não adianta. Então, é muito importante encarar a dificuldade que tem nome e sobrenome. A depressão tem várias formas, vários tipos. Ela pode ser unipolar, bipolar, pode ser leve, pode ser grave. A gente pensa na depressão, aquela mais exuberante, né? Aquela pessoa que tá sempre triste, chorando, dentro do quarto, quer morrer. Esta depressão existe, mas é a minoria. A maioria dos depressivos, eles são mais leves. Eles estão aí tocando a vida, tentando estudar, trabalhar, se relacionar, mas não estão com todas as ferramentas emocionais na mão. Essa forma mais leve, onde a pessoa não se incapacita, mas tem mau humor crônico, tem baixa autoestima, tem um vazio que nada preenche, tem perda de prazer em coisas que outrora não davam prazer, tem distúrbio de sono, às vezes precisam se medicar pra dormir, pra acordar. Elas vão tocando o barco, mas com uma dificuldade, uma energia muito complicada. Então, esta forma mais leve, mais crônica de depressão, ela merece diagnóstico. E ela pode melhorar com terapia, com mudança do estilo de vida e com medicamento. Eu queria convidar o pessoal pra cantar uma outra música aqui. Todo mundo na palma da mão. Essa daqui eu vou pedir pro Evandro tocar no cavaquinho pra gente. Vamos lá, Evandro? Esse cara aí, o Evandro, meu irmão, a gente já foi pra cada roubada junto, que não dá, né? Essa aqui é mais uma, hein, Evandro, que eu te pus, hein? Na verdade, esses caras aqui já me acompanharam muitas vezes. Uma que eu não esqueço, Evandro, é aquela, nosso show do Fico. Lembra desse show, não? Senhor, ele falou, né? A gente, antigamente, a gente tinha uma bandinha de pagode. Quando a gente era moleque, né? A gente ainda tá velho já, né? Mas a gente tinha, sei lá, 14 pra 15 anos, a gente tinha uma banda de pagode chamada Mil Razões. Na época, década de 90, isso ainda era uma coisa que a gente tinha algum orgulho, né? Hoje em dia... Hoje em dia... A gente apagou todos os vídeos já. Mas a nossa banda, ela teve uma ideia genial. Vamos compor uma música autoral. E todo mundo que sabe que música autoral é uma porcaria. Porque você vai tocar, ninguém conhece, né? E aí fica aquela merda. Aí a gente mandou pra um festival, que era o maior festival de música escolar. É o Fico. É um festival do Colégio Objetivo. Lá tocavam os professores, tocavam os alunos. A gente mandou uma musiquinha, pagode, bem lentinha, do estilo meio só pra contariar, mas sem a qualidade do só pra contariar. E, milagrosamente, a gente foi aprovado pra tocar no dia do festival. Ficamos extasiados. Moleque, tocando pagode, preparamos nossos blazers coloridos, camisa aberta por baixo do blazer, correntão, estilo pagode mesmo. E tinha uma coisa legal nesse Fico. Depois da gente, sempre tocava uma banda famosa, estourada. Então, na época, o show era na casa mais importante de São Paulo, que era o Palace. Vocês lembram do Palace? Vocês são velhos, hein? Porque faz tempo aqui é o Palace. Na época era Palace Olímpia. E esse show foi no Palace. Palace lotado, estrumbando de gente, agente nervoso, música autoral, ninguém conhece. Pagode bem lento. Mas felizes, né? Vamos tocar, vamos ser felizes, falar aquilo que a gente pensou. Logo depois, né, viviam o Sopra Contariar, e vim com a Tingueles, alta samba, né? Vai ser bem legal. Só que nesse ano, qual foi o nosso azar? A banda que entrou depois da gente foi o Raimundos. Aquilo estava só metaleiro, de preto. E a gente abriu o show dos caras. Mas voava coisa, o negro xingava, atacava. Olha, ali eu aprendi, assim, o que é você estar no lugar errado, na hora errada, assim. A intenção era a melhor possível, assim. Mas, Evandro, bons tempos, hein? Mas agora eu acho que a gente está na hora certa, no lugar certo. O pessoal cantar com a gente, quem conhece essa música. Quem não conhece a música inteira, vai no refrão. E quem não conhece o refrão, é só mexer a boca e dublar pra sair legal no vídeo. Quem souber cantando. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, Na noite a chuva que cai lá fora, solidão, apavora. Tudo demorando em ser tão ruim, Mas alguma coisa acontece do quando, agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, vejo o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, O grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, A noite a chuva que cai lá fora, Solidão, apavora. Queria ouvir vocês. Mas alguma coisa acontece do quando, agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Só vocês, vai. Cantando eu mando a tristeza embora. Mais uma vez. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Valeu, pessoal. Vocês me fizeram esquecer o Raimundos por um minuto. Obrigado. O Caetano Veloso escreveu essa música, que é um hino, é um poema, é uma música linda. E fala que não é de hoje que a tristeza é senhora. A tristeza é senhora desde que o samba é samba, desde que o mundo é mundo. Mas o poeta encontrava na música um jeito de fugir, de escapar, né? Ele mudava o hábito e cantando ele mandava a tristeza embora. Assim tem que ser a arte da vida, né? A arte de fugir da dor e buscar a alegria, né? São essas as duas moedas funcionais. Isso é o que nos move, né? A tristeza é a água que sobe, bate na bunda e a gente vai pra frente. E o prazer é aquela expectativa. Mas a tristeza, ela precisa carregar em si a chance de um dia não ser mais triste, não. A tristeza, ela pode ser triste, mas ela tem que ter esperança. E a depressão é uma tristeza sem esperança. É uma tristeza que olha o futuro e fala, não, eu não quero seguir por ali, né? E a depressão, ela é tão traiçoeira que ela nos rouba a crítica. Ela perde, ela tira a nossa capacidade do próprio enfrentamento com relação a ela. Então isso torna ela uma doença muito complicada, né? Então é muito importante olhar uns aos outros. Porque às vezes a gente depressivo não percebe que a gente tá mal, né? Precisa vir de fora às vezes. E hoje as coisas estão muito rápidas, né? É difícil ver depressão em conversa de WhatsApp ou cutucando alguém na rede social ou em conversa de elevador, né? Pra ver a depressão é preciso repartir um bolo, conversar um pouquinho mais, perguntar a nós não só o que você tá passando, mas como você tá passando, né? Como é que tá a vida? Senão você realmente perde a capacidade e você fica a dar o tônico pra depressão. Você tem a impressão de que as coisas passam e você se surpreende. Nossa, tal pessoa tentou suicídio, tal pessoa tá depressiva. Não parecia, né? Claro, não parecia pra visão sua de dia a dia. Onde as coisas vão acontecendo e ninguém tem tempo de perceber nem os próprios sentimentos, né? Então, o livro vai passar um pouco por isso. A gente vai discutir o porquê depressão é doença, quais são os sintomas da depressão. Agora, é interessante, por que é tão difícil fazer diagnóstico? Porque todo mundo tem sintomas separados de depressão. Todo mundo, de vez em quando, é triste, tem autoestima baixa, acorda num dia ruim. Agora, a depressão, ela não é a árvore. Ela é a floresta. Em medicina, não se olha a árvore. Olha a floresta. A floresta é depressiva. É um conjunto de sinais e sintomas que perduram por um tempo, que não são explicados por outra doença e que impactam a qualidade de vida. Então, não olhe a árvore. Olhe a floresta. E se na floresta tiver uma árvore diferente? Isso não muda. A floresta ainda é a floresta. A gente brinca em medicina que se tem cara de gato, corpo de gato, nariz de gato, tá milhando no telhado, bom, deve ser gato. E assim é com a depressão. Se tem cara de depressão, cheio de depressão, deve ser depressão, né, Renatão? É isso. Então, é muito importante buscar ajuda rapidamente. E por que que alguém tem depressão? Você já passaram pra pensar um pouquinho com relação a isso? Por que que alguém deprime e outra pessoa não deprime? Pode falar. Fala, Natália. Não tem ideia? Fala qualquer coisa. Alguém tem ideia? Fala. Exatamente. Existe uma questão de personalidade e de ponto de vista. Então, algumas pessoas são mais sensíveis a estressores externos, a história de vida e também tem uma questão genética. A depressão, ela é fortemente genética. Se você estudar gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos, tem algum gêmeos idênticos aqui, Renatão? O Renato, ele tem um clone ali, ó. É quase trigêmeos, né? Porque o pai é igual também, ó lá. Eita, nóis. Gêmeo idêntico tem um risco de similaridade diagnóstico muito maior do que o gêmeo fraterno, gêmeo não idêntico, dizido gótico. Criado na mesma família, da mesma forma, o risco do idêntico é maior. Do mesmo jeito que uma pessoa que é adotada, bem pequenininha, ela tem um risco mais parecido com os pais biológicos do que o risco dos pais adotivos. Mostrando que a gente carrega no nosso gene uma tendência a entrar ou não de depressão. Então, a depressão é uma doença orgânica, real, cerebral, de transmissor, que tem fortes determinantes genéticos. Isso é extremamente importante quando a gente vai julgar o outro com a nossa régua. Porque essa é a falsa empatia, olhar o problema do outro sobre a nossa ótica. Aí pisou. Cada um tem a sua vulnerabilidade, o seu calcanhar de Aquiles. Um vai ter um risco maior para uma doença autoimune, outro para uma doença neuropsiquiátrica. Isso, em grande parte, é genético. Agora, a história de vida importa? Ou se importa? A história de vida é muito importante. Histórias mais traumáticas de perdas, bullying, assédio moral e sexual, perdas, famílias extremamente opressoras ou extremamente permissivas. Tudo isso pode levar a uma configuração de personalidade um pouco mais vulnerável. Então, quando a gente olha para a depressão, a gente tem que pensar que existe um mosaico de causas. Não existe uma causa única. Ah, ela deprimiu porque o pai morreu. Não. muitas pessoas frente à morte têm lutos normais. Processam bem a dor e o luto e não deprimem. Mas ali havia tendência genética, predisposição, histórico de vida, questão hormonal, social e o gatilho que, no caso, foi a morte. Então, existem questões da genética, questões da história de vida e questões do contexto. Algumas coisas dos nossos hábitos aumentam o rio de depressão. Falta de atividade física, distúrbios metabólicos, doenças crônicas que causam dor. Quais doenças será que aumentam o risco de depressão? Alguém lembra alguma? Fibromialgia, doenças reumatológicas, doenças oncológicas, dor crônica de qualquer espécie, doenças metabólicas. Então, a depressão, ela pode surgir nesse contexto. De novo, predisposição, precipitação e perpetuação. Só vai entender depressão quem olhá-la com um passo atrás, olhar de longe, olhar a floresta e entender que um paciente é sempre diferente de outro. Quem conhece uma pessoa com depressão conhece uma pessoa com depressão e somente uma. Ela é uma doença heterogênea. Eu já vi na minha vida milhares de pacientes com depressão. Hoje, o que eu faço na vida é atender pacientes com transtornos cerebrais e mentais o dia todo, todo dia, há mais de 10 anos. Então, eu nunca vi um paciente igual o outro. Eu nunca vi uma depressão igual a outra, nenhuma causa. E se a causa é diferente, o tratamento também é diferente. Ele tem que ser abrangente em várias frentes e tem que ser absolutamente personalizado. Não existe uma pílula que vai resolver ou uma mudança do estilo de vida. É um conjunto da obra. Por isso, é importante guerrear em várias frentes. todo mundo tem a sua história. E hoje, como médico, eu percebo isso claramente. Hoje, o médico, ele é um detentor de histórias. E essas histórias orbitam, orbitam, orbitam. Nos meus livros, eu trago algumas delas. Lógico que a gente muda os nomes, as idades, romanceia a história para que não haja problema com relação ao código de ética médica. Mas são histórias que me marcaram e que mudaram quem eu sou. E eu percebo que todo mundo tem uma grande história para cantar. Hoje, ninguém que entra no meu consultório não me conta uma história de superação, uma história de luta e de guerra. Por isso que a gente tem que ser gentil com os outros. A gente tem que ser menos crítico, menos duro, porque todo mundo trava uma grande batalha. Não tem ninguém aqui nesse auditório que não trava uma grande batalha. Porque essa é a vida. É uma batalha pessoal, é uma batalha contra o envelhecimento, contra as dificuldades. A gente vive uma guerra e a gente tem que saber isso quando vai julgar o próximo, quando vai ser duro, senão a gente vai perder a capacidade de ser empático. Às vezes na palestra, quando eu me sinto confortável e à vontade, como eu me sinto aqui, eu falo um pouquinho sobre a minha história. E a minha história, ela eu tenho direitos autorais. Então eu posso falar com um pouco mais de veracidade. Eu nem posso mentir porque minha mãe está aqui, né mãe? Levanta a mão aí. Eu, minha mãe, meu irmão, estou com a minha esposa aqui também, minhas filhas. Depois que vocês quiserem conhecer minhas filhas, a Luísa, de sete, a Alice, pequenininha, está com um ano aqui. A Alice é minha cara. O pessoal fala assim, nossa, Leandro, ela é igualzinha a você, só que bonita. Eu não consigo entender, né? Ela é uma versão bem acabada do pai. Verdade. Não é? Verdade. É curioso como a natureza é sábia, né? Eu aceito, porque o pai também gosta de que a filha seja elogiada e tal, os filhos, né? Então, a minha vida é assim, pessoal, muita gente fala assim, Leandro, pô, mas você não tem do que reclamar, né? Porque você hoje tem 37 anos, você é um neurologista conhecido, seu consultório está lotado, particular, tem consulta para 2020, você tem uma família bonita, uma esposa espetacular, você tem três livros publicados, você tem o seu espaço, essa é a parte bonita da coisa, né? É o jardim do outro que parece sempre mais verde e rutilante, né? Eu não tenho do que reclamar da minha vida, mas a minha vida não foi sempre isso que a gente vivencia hoje. A vida foi muito hostil comigo e eu tenho uma certa gratidão com essa hostilidade, né? Por isso eu até brinco que minha mãe me deu à luz algumas vezes, né mãe? Porque a nossa vida foi uma luta e a minha existência eu flertei com a doença e com a morte algumas vezes. Eu nasci em 1982 na cidade de Osasco. O pessoal já fala, pô, ele sofreu mesmo, né? Não, estou brincando. Isso aí é a maldade de vocês, porra, da verdade. Nada contra Osasco, amo a cidade, trabalhei lá, é uma honra. Mas nascemos ali, né mãe? Cidade de Osasco, luta total. Com quatro anos eu comecei a ter problemas de saúde. Pneumonias de repetição, essas pneumonias complicaram com o derrame pleural, o fígado, o pulmão, ele se hepatizou, ele perdeu a funcionalidade e ali eu parti para a primeira cirurgia que foi uma ressecção, uma pneumectomia, uma retirada de metade de um pulmão. Então, com quatro anos eu comecei com a minha primeira cicatrizinha, eu chamo de linha vermelha, ela que quer, Barra Funda, Coríntios Itaquera, a linha do metrô lá de São Paulo. Essa é a maior, que tem lá. Então, esse corte e essa dificuldade respiratória e essa coisa de hábitos de estar sempre no hospital foi uma coisa muito precoce ali na minha vida. Segui minha vida firme e forte, amidalite e tal, tirei amígdala, tirei adenoides. Com nove anos eu comecei com um quadro infeccioso mais grave, muito emagrecimento, aumento abdominal, perdi o quadril de um lado, perdi o quadril do outro. foi uma tuberculose disseminada, grave, bem grave e na época o quadro ortopédico tomou um corpo muito exuberante. Eu perdi a articulação do quadril dos dois lados, não tinha como resolver. Eu fiquei acamado durante alguns anos, preso na cama, preso no quarto, em tração esquelética e ali fiquei, estudava, a gente vivia sempre unidos, família sempre em cima, por isso que eu falei que minha mãe ela deu à luz algumas vezes. De lá pra cá foram inúmeras múltiplas cirurgias, hoje eu tenho prótese de quadril total, bilateral, desde os 14 anos de idade. Mas, eu olhava pra Deus e falava, pega leve, daqui a pouco não sobra órgão mais pra tocar a vida, né? Você perde um pulmão, uma amígdala, um quadril de um lado, um quadril do outro, a partir daí ele deu uma segurada, né? E aí eu falei, putz, pô Leandro, mas você foi forte, né? Eu falei, eu fui forte sem saber, porque na verdade você só sabe o quão forte você é quando ser forte é a única opção. Ele não me deu nenhuma opção, né? Você quer ser forte, eu quero ser fraco. Deixa, me libera dessa. Então a fortaleza, ela surge na verdade do desafio. E hoje você fala, pô, você poderia não ter vivido isso. talvez fosse bom para o meu passado, mas e para o meu presente? O que isso tornou no meu dia a dia, né? O quanto disso é a minha impressão digital? É o meu DNA, né? Leandro, mas a sua história é uma história diferente. Não é. Hoje eu sou detentor de muitas histórias e eu percebo que a minha história é uma história comum porque eu escutei cada coisa naquele consultório dentro das quatro paredes que eu falo a minha história é fichinha, né? Eu tinha tanta gente boa do meu lado, eu estou aqui firme e forte. Quando eu falei que doença nenhuma só tira, isso é a minha realidade. O dia mais feliz da minha vida, esse dia eu estava refletindo, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu falei, pô, será que foi quando eu entrei na faculdade, na USP? Será que foi quando eu conheci essa linda mulher aqui na minha frente? Será que foi quando nasceu meus filhos? Todos esses dias foram muito felizes, mas tem um dia na minha vida que eu lembro de forma muito especial porque ele me deu uma felicidade meio orgásmica, diferente, intensa. Eu estava ruim, mas mal. Eu estava na cama há muito, 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 muito tempo. Quando você passa um ano dentro de um quadrado onde você não vê o corredor, onde você não vê um banheiro, onde você está deitado o tempo todo puxado por um ferro, você começa a dar valor a coisas que antes você não dava. Aí um dia eu fui fazer um raio-x e o raio-x não entrava em casa. O pessoal entrou com a maca, me levou na maca, a gente morava no 15º andar e a maca não entrava no elevador. O que aconteceu? Os caras me amarraram aqui na maca e levantaram a maca. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Esta ortostase, o ficar de pé, foi a coisa mais espetacular e mais maravilhosa que até hoje eu vivi. Quando eu olhei de cima eu falei, não, não é possível, né? Que mundo é esse? Que vertigem boa? Quer dizer que é possível, quer dizer, eu vou sair dessa, eu estou fora do quarto, eu estou de pé e até hoje eu sinto isso. Quando eu acordo de manhã e levanto, me vem um relancezinho. Hoje eu estou de pé, hoje eu vou poder enfrentar a vida e vou poder fazer diferente. Eu vou viver hoje como um dia diferente, especial. Quem me deu isso foi a doença. Ninguém poderia ter me dado isso. Então esse é um presente, é um legado. Hoje a minha capacidade de lidar com pessoas doentes é diferente por conta daquilo que eu passei e sofri. É um amadurecimento duro e árduo, mas é um amadurecimento importante. Quando eu vejo uma história bonita no meu consultório, eu lembro de uma frase que eu sou plenamente apaixonado, que é uma frase que eu vi naquele filme Extraordinário. Conhece o filme Extraordinário? Essa aqui falou top. Conhece, Maria Paula? The Wonder? Tem que ver esse filme. É um filme de um menininho que tem um problema facial e passa por bullying e o menino é genial, é empático e lá pelas tantas ele fala todo mundo, todo mundo merecia pelo menos um dia na vida ser aplaudido de pé porque todos nós vencemos o mundo. Então, esta frase é uma frase muito poderosa e tem que estar com a gente sempre. Todo mundo é vencedor, é vencedor do mundo, das mazelas, das histórias e das imposições da vida. E isso que vai fazer um bom marinheiro, é um mar revolto. Ser grato pela benevolência é fácil, ser grato pela dificuldade, talvez essa seja a verdadeira arte da vida. Eu queria puxar uma música pra vocês, essa acho que muita gente conhece, principalmente o refrão, e que versa um pouquinho sobre o poder de superação. Pensem nessa letra, pensem na história de vocês e vamos cantar junto. Essa música que ele escreveu foi um cara chamado Paulo Vanzoli, um cara que era médico, um gênio, que escreveu Ronda também, conhecem Ronda? Essa é boa, hein? Mas a gente não vai tocar Ronda não, né, Renatão? Vamos? Quem souber, canta comigo. Chorei, ah, eu chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que ninguém Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira Dá a volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira Dá a volta por cima Você sabe Levanta, sacode a poeira Dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Obrigado É isso aí, pessoal. Essa música, ela é espetacular. E é simples, né? Na verdade, o primeiro passo do enfrentamento da depressão é o quê? Reconhecer a queda. Você não pode travar uma batalha que sequer você reconhece, né? Então, reconhecer a queda é o passo mais importante do enfrentamento da depressão. Se você não reconhece a queda, você vive uma vida deitado, né? E a gente precisa da ortostase. A gente precisa olhar a vida de cima. E um cérebro saudável, ele gosta da vida. Ele injeta prazer na vida. Assim é o cérebro saudável. A vida, ela pode ser algo duro, sofrido. Mas o cérebro se apega. Ele quer viver. Por mais miserável que seja a existência, passa um carro, o cara desvia, né? Porque ele é apaixonado pela vida e o cérebro saudável é apaixonado por si. Ah, Leandro, mas isso é fantasioso. Eu acho que sim. A vida, ele é concreto. Mas o cérebro colore. Com dopamina, noradrenalina, serotonina. Ele faz a gente acordar diferente. E lutar por dias melhores sempre. Quando ele fica insuficiente, aí a vida fica real. Fica chata. Ela fica dura. Ela fica cinza. Ela se destempera. Ela não tem sal. Não tem pimenta. Não tem mais nada. Por isso que a depressão impõe uma vida sem vida. Porque a vida cerebral precisa desse encantamento. Mesmo que seja um encantamento ilusório. A gente precisa ter a ilusão que vai viver pra sempre. Que vai atingir a felicidade plena e satisfatória. Porque essa ilusão é o que nos move. Dia após dia. Nesse jogo de pontinhos que é a nossa vida. Pra enfrentar a depressão, depende do caso. Mas a gente consegue mudar o código genético? Dá pra nascer de novo? Não dá. Por isso que mesmo que a genética seja a causa da depressão, em alguns casos, não dá pra trocar o código genético. Agora, dá pra mudar o jeito de viver? Este é o ponto de intervenção. Daqui pra frente eu vou viver diferente. Eu vou cuidar do meu emocional. Vou cuidar da casa que alberga o meu cérebro. Vou cuidar dos meus hormônios, do meu corpo, da minha vida, dos meus hábitos. Eu vou me colocar no centro. No centro que a gente perde, né? A gente perde a essência. Porque a vida vai levando a gente a uma atividade de ator. E não de autor da própria existência. A gente vai vestindo papéis sociais, papéis sociais, até que o tempo se esgota na nossa mão. E a gente não consegue mais fazer por nós. Então, a gente vai perdendo, aos poucos, o protagonismo da própria existência. A gente vai virando ator coadjuvante da própria história. Hoje eu sou médico, sou pai. E cadê o Leandro, né? Qual é o tempo que eu dou pra ele? A gente entrega, às vezes, as melhores horas pra um CNPJ, pra uma empresa. Ou serve um papel social. O que vão pensar? O que vai ser? Chega uma hora que a gente olha pra gente e não se reconhece mais. Se a gente não se reconhece mais, nossa autoestima vai embora. Porque o projeto de se apaixonar por si, ele é eterno. E ele depende que você faça as coisas apaixonantes pra si. Ele depende que você se reconquiste a todo momento. Mas a gente tá rodando tantos pratos e tantos pratos que não tem mais recurso de energia, de dinheiro ou de tempo. Eu falo pros meus pacientes, ele precisa dar um tempo pra você, uma hora e meia, duas por dia, eu não tenho esse tempo. Pô, em 24 horas, você não consegue ter uma hora pra si. Pra fazer uma coisa que só alegra você. Pra fazer alguma coisa que só importa a você. Que não é por mais ninguém. Quando eu pensei em tocar na palestra, eu pensei um pouco nisso aí. Eu falei, putz, eu tocava antigamente. Nunca foi grande coisa. Eu tô até um pouco atrofiado nos instrumentos. Mas eu pensei, falar de depressão ninguém vai aguentar, né? Se eu tocar uma música, o pessoal olhou e falou assim, mas que ideia idiota. Quem vai querer ouvir, né? Eu falei assim, eu vou querer ouvir. Eu vou querer tocar. Porque se me faz feliz, pode ser que faça os outros felizes. E se não fizer ninguém feliz, eu fiquei feliz, pô. E já basta. Já é uma coisa heroica. Você fazer uma coisa que te faz feliz. Eu vou atravessar a cidade. Eu vou falar. E eu vou tocar. Com os caras que eu gosto. Com pessoas que são apaixonadas pela música. E o primeiro que precisa gostar sou eu. Pra eu chegar no final do dia e falar, nossa, hoje valeu muito a pena. A gente foi, tocou, vibrou. E eu cavei a minha própria serotonina. Fora da minha zona de conforto. Eu saí da caverna do meu consultório, do um a um. E eu me expus. Eu arrisquei o voo. Como eu faço na gazeta. Como eu fiz desde a primeira linha que eu escrevi naquele livro. O pessoal falava assim, Leandro, você não é escritor. Eu falei, ninguém nasce escritor, né? Ninguém nasce palestrante. Ninguém nasce médico. Ninguém nasce e morre nada. A gente está num jogo de tentativa e erro. E se esperar a perfeição, gabarito, ninguém faz nada. Não tem tempo, gente. Tem que fazer agora. Eu aprendi quando naquele dia os caras me levantaram. Falei, o tempo é agora. Cada dia vai ser um dia diferente. E eu não vou abdicar a mão da minha felicidade pelos outros. Porque quando a cortina se fechar, eu sou o responsável pela minha história. E ninguém mais. Então, isso é extremamente importante. Querer autoestima. Se você não se faz apaixonar por si próprio. Se você abandona os velhos hábitos. Se você não faz nada que você faz bem. É exigir demais que você goste de você. E não tem como viver sem gostar de si. Não tem. Porque não dá pra fugir de si. Você é de ti indivisível. Se esconde embaixo da cama. Quem tá com você lá? Exato. Né? Então, não tem jeito. A autoestima tem que ser trabalhada. Assim como o futuro e o presente. Hoje em dia, a gente vende pra gente uma rotina bizarra. Uma felicidade que não existe. Eu vou ser feliz. A felicidade é gabarito. Ela é plena. Ela é intensa. Ela é orgásmica. Eu vou terminar a escola e vou ser feliz. Puta, vou estudar o que eu gosto. O caramba, né? A gente ia na faculdade e falava, que bosta. Eu queria mesmo era trabalhar, ganhar dinheiro. Aí você começa a trabalhar e fala, meu Deus. É boleto, boleto. Que bosta. Eu quero mesmo me aposentar, né? Aí você se aposenta e fala, mas que bosta. Eu queria mesmo é ser criança. Então, assim, a gente nunca tá feliz. A gente chega segunda-feira e fala, pô, podia chegar sexta logo. Olha o preconceito. Chega o Natal e não chega às seis da tarde pra eu ir pra casa. Isso faz um problema. A gente rifa a nossa vida diante de um futuro de expectativa. Que escapa da gente quando a gente chega. Então, a gente tem uma expectativa e quando chega, a felicidade não tá lá. A gente corre pro outro canto e a felicidade não tá lá. E quando a gente chega no final, a gente fala, nossa, eu tive tanta felicidade e sequer curti, aproveitei. Eu procurei a felicidade como quem procura o óculos. Que já estava na cara. A gente precisa de um modelo de felicidade mais rápido, mais barato, mais simples. Felicidade tem que ser aqui e agora. Se eu não consigo ser feliz aqui, eu não consigo ser feliz em lugar nenhum. Se Leandro Teres passou a vida estudando a merda do cérebro, escreveu três livros. E se eu não sou feliz aqui na frente de vocês, que saíram de casa num sábado de sol. Meu amigo, eu não vou ser feliz em lugar nenhum. Então, eu vou ser feliz aqui e agora. Não quando acabar. Não depois. Não amanhã. Ontem eu estava com a minha filhinha no colo. E eu fiquei pensando assim, nossa, amanhã vai ter uma palestra, vai ser muito legal. E aí eu puxei minha orelha. Eu falei, amanhã vai ser legal pra caramba, mas hoje é legal. Tá legal aqui. Eu tô com um bebezinho no colo, mamando, no silêncio da minha casa. A gente tem que aprender a rastrear a felicidade do presente. Do aqui e agora. Simples. Sutil. A melhor definição que eu ouvi na vida de felicidade foi toda e qualquer coisa que deu vontade de repetir. Se você teve vontade de viver de novo, de sentir de novo, de falar de novo, de curtir de novo, ali você foi feliz. E ponto. E ponto final. Isso pode ser um sorvete de flocos, pode ser um momento de dança, pode ser qualquer coisa. Pode ser um vento que bateu fresco no rosto, pode ser um sabor de um tempero bem encaixado. Pode ser uma conversa alinhada no elevador, pode ser um abraço apertado, pode ser qualquer coisa. E aí, a nossa vida é tornar-se a um desenho de pontinhos mais próximos. Não é orgásmico. É o dia a dia. E assim viverá a nossa existência com um desenho cheio de pontinhos pra gente lembrar e recordar. Você conhece gente saudosista que fala, ai, o passado era bom, né? Nossa, a gente comia cigarro, comia chocolate de cigarro, né? Nossa, a gente andava sem cinto de segurança, na caminhonete, como era bom, né? A gente comprava gelinho por 50 centavos. Ali eu era feliz, né? Olha como a gente se desancora do presente. Porque o presente, ele é chato. O presente, ele não dá pra editar. O presente é isso. É pronto, tá aqui. O passado, eu consigo fazer os melhores momentos. Eu edito, né? Tem um filme que eu adoro e que tá no livro, que versa um pouquinho sobre isso. Alguém já assistiu o Meia Noite em Paris? É um filme do Woody Allen. Meia Noite em Paris. Quem não assistiu, pode anotar aí. Só falei em filmão, hein? Divertidamente. The Wonder, extraordinário. E o Meia Noite em Paris. Lá você conhece um cara chamado Gil. Esse cara, ele é um cara bem-sucedido e ele quer ser escritor. E aí ele é romancista de Hollywood. Tá no auge da carreira. Mas ele não queria isso. Ele queria mesmo escrever romance. Poético. E ele morava em Hollywood, mas ele queria mesmo morar em Paris. Ele queria uma cidade romântica e ele vivia e sofria. Ele era casado com uma moça bem assim, americana, capitalista e tal. E ele vivia assim, nossa, triste dias os nossos. Gostava eu da época romântica de Paris de 1920. Ali sim as pessoas eram felizes. Eis que Woody Allen, nosso diretor, deu um presente pro nosso amigo Gil. Uma bela noite, ele andando pelas ruas de Paris, quando ele foi tirar férias lá. Chega uma carruagem, ele entra na carruagem e ele viaja no tempo. E vai parar em Paris dos anos 20. E lá ele conhece todos os grandes cantores, autores, poetas. E ele fala, meu Deus, que glória. Aqui eu sou feliz. Ele fala com Dali, com Picasso. E ali ele vai conversando e fala assim, nossa, que diferente. Aqui vocês são felizes. E os caras viram pra ele e falam, que merda você tá falando. Bom mesmo era no renascentismo. É pra trás, isso aqui é uma merda. A gente quer voltar e esta é a lei da vida, né? A gente quer sempre estar onde não está. O passado é saudosista. Não importa quão pra trás ele volte. As pessoas daquele tempo também sentem o peso do tempo. O mundo de hoje não é difícil. É que o presente é duro mesmo. É que viver a vida real com o pé no chão, com o relógio rodando. Esta é a grande dificuldade. Esse filme a gente discute no livro. E é uma parte que eu realmente gosto bastante. Além de discutir o conceito de felicidade, de se conectar com o presente, o que mais podemos fazer pela gente? Uma das coisas que eu acho muito importante é a zeladoria e o gerenciamento da nossa própria mente. A gente tem um pouco de dificuldade nisso. A nossa casa envelhece. A nossa casa fica suja. As coisas quebram. Tudo no mundo precisa de Manu. O nosso carro, ele para de tempos em tempos pra fazer revisão periódica. Eu acabei de tirar o meu da revisão periódica. Pensa numa tristeza, hein, Fred? 3 mil. 3 mil. Agora, a gente faz isso com a nossa mente? Com a nossa saúde emocional? A gente é zelador de si? Não. A gente não cuida. A gente acumula coisas que são absolutamente tóxicas. A gente não processa o quadro mental. A gente empurra pra baixo do tapete e vai seguindo. Nossa, eu não falei aquilo pra aquela pessoa. Eu não perdoei na hora certa. Eu não vou dar aquele telefonema porque eu tô com vergonha, tô tímido. Eu não perdoei, não pedi perdão. Então você vai acumulando toxicidade. E você vai guardando rancor, frustração. Chega uma hora que o cérebro não aguenta. Tem uma frase que eu adoro que diz. Guardar ressentimento é tomar o veneno e esperar que o outro morra. Guardar ressentimento é tomar o veneno esperando que o outro morra. O veneno, ele envenena o seu cérebro. Tem uma teoria que eu gosto bastante, coloquei no livro, que é a teoria das janelas quebradas. Essa teoria é uma teoria da criminalidade, muito importante. e mudou um pouco do gerenciamento de crimes em Nova York na década de 80, 70. A teoria é extremamente simples. Se tiver um prédio, por exemplo, com vidraças, feito de vidro, e se alguém tacar uma pedra e quebrar uma vidraça, essa vidraça precisa ser rapidamente consertada, trocada e reparada. Por quê? Porque se essa vidraça ficar quebrada, aumenta a chance de outras pessoas tacarem novas pedras e quebrarem novas vidraças, e aquilo vai aumentando e aumentando e aumentando de intensidade. Essa teoria é uma teoria interessante. Sempre que você quebra, machuca, suja, você aumenta o risco da recorrência. Se algum lugar aqui está sujo, ninguém passou uma vassoura, não limpou, não organizou, parece que aqui há um desleixo. Parece que todo mundo pode. Aqui existe impunidade. Aqui vale tudo. E isso implantou um conceito de tolerância cero. Como é que a gente evita grandes crimes? Combatendo os pequenos crimes. A pequena pichação, o primeiro furto, assim você evita que gere-se uma questão de criminalidade maior. É lógico que eu não estou aqui para falar de crime, mas essa teoria vale para o nosso cérebro. Pequeno caos, pequeno rancor, pequena frustração acumulada por muito e muitos anos haverá de causar crimes maiores. E o cérebro poderá ter um desancoramento, decepção. Então a gente tem que olhar o outro com empatia. Pedir desculpa, desculpar, olhar com olhares mais humanos, resolver os problemas pequenos do dia a dia conforme eles vão acontecendo. Não deixem a vidraça quebrada. Uma vidraça quebra, outra quebra, terceira quebra. Chega uma hora que entra pela porta uma depressão, um quadro de ansiedade. E essa toxicidade, ela te envenenou. Então é muito importante que você zele pela sua saúde mental. Você é de ti responsável. A depressão não é uma doença que é você. A depressão, ela está com você. Olha a diferença do verbo ser e estar, né? O inglês não tem isso, né? O verbo to be é ser e estar, né? Mas em português ser é uma coisa e estar é outra. As pessoas estão ansiosas, estão depressivas. E não são assim. Tem que fazer o caminho de volta. E para fazer o caminho de volta tem que ser meio João e Maria. Tem que olhar as miguelhas do caminho de ida. E voltar. Recuperar o peso, recuperar a saúde, recuperar a atividade física, recuperar o sono. E falar, eu vou ser bom para mim a partir de agora. E quando eu for bom para mim, eu vou ser muito bom para os outros. Quando eu for bom realmente para mim, eu vou ser um pai bom. Eu vou ser um médico bom. A gente esquece disso. Para ser um bom esposo, a gente se torna ruim para a gente. Para ser um bom pai, eu abdico de mim. Primeiro os meus filhos. Quando alguém falar isso, eu quero dar tapa na cara e falar, pelo amor de Deus. Primeiro ti. Primeiro você. Esse é o conto, gente. Da galinha dos ovos de ouro, né? Vocês conhecem esse conto? Todo mundo conhece. Galinhas dos ovos de ouro. O fazendeiro criou uma galinha e a galinha botava ovos de ouro, que valiam muito. No afã de tirar ovos de ouro, o cara, o que ele fez? Abriu a galinha e matou a galinha. Tirou o ovo. A gente pensa no resultado, mas nós somos a galinha. A gente tem que produzir ovos de ouro pela vida inteira. Tem que ter sustentabilidade. Então você primeiro. Antes de tudo. Do trabalho, da esposa e do filho. Depois que você bateu a sua meta, aí a gente vai seguir. Equilíbrio e controle emocional. Quanto tempo a gente tem de palestra, hein, gente? Uma hora? Legal. E quando eu bolei essa palestra, eu pensei em sair da minha zona de conforto. A melhor serotonina, ela está fora da zona de conforto. Fazer alguma coisa que você faz tempo que não faz. Sabe que a rotina, ela é tóxica. A rotina e o tédio são tóxicos. Tem um trecho do Dostoiévski que eu absolutamente sou apaixonado. E esse é um trecho que encerra o meu livro. Onde eu falo, eu falo. O Dostoiévski fala assim. Sonhamos o voo. Todo mundo sonha o voo. Mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. E o vazio é o espaço da incerteza. Você não tem certeza no vazio. Ele é inseguro. Trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Esse trecho, ele é um tapa na cara do leitor. Porque a gente opta pela gaiola. Pelo tédio. Pelo papel social. Pelo lugar mais fácil. Pela zona de conforto. Para mim incomoda vir aqui tocar. Para mim incomoda me expor. Mas eu quero voar. Vocês são a altura. Se eu não tiver o bom senso de sair da minha gaiola. Cada um de nós está numa gaiola de porta aberta. E quem nos engaiolou não foi o mundo. Isso é uma mentira que contaram para a gente. Quem se engaiolou foi a gente. Porque a gente gosta de morar em gaiola. E ali o Dostoiévski falou. Se não tiver coragem de sair. Outras pessoas falaram assim. Não sabe brincar, não desce para o play. É a mesma coisa. Sabe que tem uma outra coisa importante? Relações pessoais. Muita gente fala assim. Somos o resultado das pessoas que a gente mais convive. Isso é uma grande verdade. Tim Rohn é um palestrante americano. E criou essa teoria. Você é fruto das cinco pessoas que você mais convive. Muito do que você sente. Do que você pensa. Pode ser influência tóxica de outras pessoas. Será que não é hora de rever isso? De ver quem realmente chega perto de você. E te faz melhor. E te põe para cima. Isso vale na rede social. E na rede geral. Antigamente a gente já falava isso. Diga-me com quem andas. Todo mundo conhece. Então é muito importante que as relações. Elas sejam bem menos tóxicas. E que você possa estar diante. E perto. E orbitando. Dentro daquilo que te faz feliz e saudável. Tratar depressão. É tratar uma doença complexa. Multifatorial. Em grande parte ela é biológica. Ela é cerebral. O médico pode ajudar e muito. No diagnóstico. No diferencial. E no tratamento. O remédio que chega até o seu cérebro. E que muda as vias da serotonina. Da adrenalina. Ah Leandro. É o remedinho que me cura? Não. O remedinho só vai soltar as suas mãos. Tirar a sua venda. E te colocar de volta no ringue. Você vai ter que lutar pesado. A briga é uma briga com muitos rounds. E você vai ter que levantar a sua guarda. Agora. Colocar você no ringue. Com a depressão e sem remédio. Isso é desumano. Porque a depressão ela amarra você. Ela te venda. É uma luta desleal. Sem bioquímica. Como é que o psicólogo vai agir? Como é que você vai fazer exercício? Se você mal consegue carregar o corpo. Pra cá e pra lá. Como é que você vai poder lutar por uma vida que você não quer mais? Que você não liga mais. Que você não se importa mais. Então o remédio pode ser um primeiro passo importante pro enfrentamento. E vai ser útil por seis meses, um ano, dois anos, dez anos. Isso varia de caso a caso. Mas a luta tem que ser travada nas trincheiras. Na fronteira. De forma ampla e multifatorial. Eu queria antes de encerrar. Reenfatizar o convite. Pra que vocês passeiem comigo. Durante cada pedacinho do que a gente discutiu hoje. No livro Depressão Não é Fraqueza. A gente tem 305 páginas dedicadas a esse tema. Onde a gente vai discutir cada um desses temas. Vai conhecer biografias. E como a capilaridade da depressão chegou nessas biografias. E a minha visão com relação a isso. Eu queria antes de encerrar. E a gente abrir a noite de autógrafos. Puxar uma última música. Convidar meus amigos aqui. Essa música, eu acho que todo mundo já ouviu um dia na vida. Alguns sabem, outros não sabem. Essa música é uma música que foi composta. A melodia dela é em 1930. A melodia é de 1930. A letra dela em português. Ela foi feita em 1955. Por João de Barro, Braguinha. Um dos maiores compositores do Brasil. E ela ficou imortalizada na voz do Djavan. Em português. E na voz de várias vozes. Mas principalmente na voz do Michael Jackson. E eu vou convidar agora pra vocês conhecerem essa música. Na voz do Renato Caires. No Grande Amigo. E na nossa versão. Obrigado pelas palmas. Eu queria propor pra vocês que escutassem essa música. Com os olhos fechados. E pudessem refletir um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje. É uma pitada. É uma semente. É capaz de transformar o dia e a vida de vocês a partir de hoje. Então pensar um pouquinho na reflexão. E no que a gente pode fazer. Quando pisar fora dessa livraria. Tá bom? Vamos lá Renatão. Vamos lá. Sorri. Quando a dor te torturar. E a saudade atormentar. Os teus dias tristos e os vazios. Sorri. Quando tudo terminar. Quando nada mais restar. Do teu sonho encantador. Sorri. 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 Quando o sol perder a luz. E sentires uma cruz. Nos teus ombros. Cansados, doridos. Sorri. Vai mentindo a tua dor. Sorri. E ao notar que tu sorris. Todo mundo irá supor. Que és feliz. 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 Sorri. Vai mentindo a tua dor. E ao notar que tu sorris. Feliz. Todo mundo irá supor. Que és feliz. 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 Obrigado.